Os ritmos bárbaros Os negros trouxeram de longe reservas de canto Os brancos falavam de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz intervistida Já adorou os teus brazões Na expressão mais como a vida das mais abençoções Também na beleza deste céu Onde azul é mais azul Na parâmetro, o Brasil é o campeão de norte, a sul A lua de água que é plantar E o Brasil tem escutado As pesquisas que planejam Nas voltas do rio Paz Foi esse rio do milhão Entre selvas e colchão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Na beleza deste céu, onde a sua é mais azul Na parâmetro, o Brasil é o campeão de norte, a sul Mais azul é o campeão de norte, a sul E o Brasil tem escutado As pesquisas que planejam Nas ondas do rio e do mar Esse rio por milhão Entre celdas e rojão Conte-lente a caminhão No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil